Teologia bíblica, como determinado autor aborda aquele assunto diferente da teologia sistemática. Você tem a ideia dos teólogos sistemáticos? Teologia sistemática é o assunto de modo orgânico e estrutural, pegando o assunto ou o tópico e englobando os textos bíblicos. Na teologia bíblica, você pega o pensamento do autor. Então, no caso da teologia petrina, da primeira epístola de Pedro, que não usa a palavra parousia, que é, que significa vinda ou presença, mas ele usa a palavra apocalipsis, quer dizer, uma revelação. Apocalipsis significa literalmente levantar o véu de Cristo. Primeiro é de Pedro, 1, 7, 13, 4, 13, 5, 4. O contraste entre o mundo mal e o céu e, particularmente, forte e desempenha um papel essencial no pensamento petrino. Então, aliás, atenção aqui. A epístola de Pedro, ele aborda o entendimento correto de Mateus 16, 18. Quando Jesus diz que tu és petros, quer dizer, pedra, sobre esta pedra, oicodomesso eclesiambu, quer dizer, edificarei a minha igreja. E ele coloca exatamente isso, ele coloca exatamente isso, quando ele fala, quando ele fala, lá na epístola de Pedro, ele é a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram, ele é a pedra viva, nós somos pedras viventes. Ele se coloca como parte da obra, tá? Parte da obra de Deus. Parte da obra de Deus.